Uma grande festa com dupla comemoração. Comemoração pelo dia de Nova Padreira e pelos 50 anos de criação de nossa paróquia. Passamos a ser paróquia em fevereiro de 1968. E durante esses anos, muitos foram os desafios, as dificuldades, as sorrisas e especialmente manifestações de fé. Afinal. Amém. 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 O sinal da nossa fé, rezando juntos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A Corre saúda todos os irmãos e irmãs que aqui estão, nosso Pai, nesta paróquia, Padre Valdir, também os dois sacerdotes que são pastores nesta cidade, nas paróquias que nasceram nesta paróquia, também, o Pai de Gilberto, o Pai de Santo Antônio, o Pai de José Nelson, da paróquia de Santa Rita de Casa, cujas comunidades aqui estão representadas também. Padre Anderson, a paróquia do Espírito Santo de Jesus, lá em São Paulo, região do Pai de Gilberto, e também o Pai de Gilberto. O Pai de Gilberto Senhor Jesus Cristo, meu Deus, Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus, meu Deus, Senhor Jesus. Por exemplo, no livro dos artes dos apóstolos, nas cartas também dos apóstolos, sobretudo de alguns deles, que mais serveu como apóstolo São Paulo, foram fundando igrejas apostólicas. Mas esse escritor ao qual eu fiz menção, ele dizia sempre, ou essas sementes vão se espalhando em galonas elevadas, por aqueles que são dessas igrejas, ou nós vamos buscar...